Começa agora a Matemática no Divã, um programa feito para escutar a voz de mulheres que se dedicam ao estudo das ciências matemáticas. Olá, ouvinte! Meu nome é Denise Casati, sou jornalista e vou receber daqui a pouco no nosso Divã, aqui na rádio UFSCar, a professora Marina Andretta. Como eu sou jornalista e não psicóloga, eu posso revelar os segredinhos para vocês antes da gente convidá-la para entrar aqui na nossa sessão de hoje. Filha de uma professora de matemática, tudo o que Marina não queria na vida era ser professora. Então, como ela gostava muito de blocos de montar, de jogos, ela decidiu fazer ciências de computação lá no Instituto de Matemática e Estatística da USP em São Paulo, IME. Mas, quando ela estava fazendo computação, ela descobriu que gostava mesmo, era de uma área da matemática chamada otimização. Então, ela foi, fez mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área, até que se tornou aquilo que ela não queria ser. Professora no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, o ICMC, aqui em São Carlos. Mas, será que o que era para dar errado deu certo ou não? Enfim, a gente vai descobrir daqui a pouco. Agora que você já sabe o básico da nossa convidada, está na hora da gente receber aqui, no divã da Rádio UFSCar, a professora Marina Andretta. Marina Andretta, comparecer ao consultório 5. Seja bem-vinda, Marina. Fica à vontade para se acomodar aqui no nosso divã. Olha, hoje eu até trouxe uma porção de blocos de montar para você recordar da sua infância. E eu acho que ajuda um pouquinho, né? Olhando para isso, o que você acha? Obrigada. Sim, ajuda e, na verdade, não é nem da infância, né? A gente brinca de coisas assim até hoje, né? Hum, bom saber. E como que você está se sentindo hoje? Aceita uma água, um café? Tudo bem, tem uma aguinha aqui e quando precisar, eu tomo. Maravilha, Marina. No nosso encontro de hoje, eu queria compreender melhor essa sua complexa relação com o mundo da matemática e da educação. Você escolheu cursar o bacharelado em ciências de computação para fugir da sina de ser professora de matemática, tal como sua mãe era. Mas acho que isso não deu muito certo, né? Ou deu? Conta para a gente essa história. Bom, é, diria que deu e não deu. No fim, assim, eu acabei virando professora de matemática aplicada, que não deixa de ser uma professora de matemática. Eu gosto bastante do que eu faço, então, tipo, eu tinha uma ideia, é que os meus parâmetros eram ser professora de escola para adolescentes. E isso eu realmente não quero fazer de jeito nenhum. Mas para pessoas já maiorzinhas, aí a experiência é bem legal, assim, tipo, ver o pessoal aprendendo e tal é bastante, sei lá, compensador, assim. E eu fiz computação porque eu gostava de computação, eu fiz técnica de computação, eu achava legal programar e tudo mais. E a computação, ela é muito, muito perto da matemática. Tem gente que não sabe disso, mas uma coisa é muito junta da outra. Então, assim, tecnicamente eu não sou matemática, mas eu estou no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação. O departamento onde eu trabalho é o Departamento de Matemática Aplicada e Estatística. Então, no fim, eu estou bem pertinho da matemática, assim. Não que, tipo, quando eu escolhi fazer computação, eu queria mexer com o computador e não mexer com gente. E no fim, acabou que aconteceu tudo ao contrário. Eu mexo também com o computador, lógico, mas mexo bastante com gente. Mas esse ao contrário parece que te agrada. Porque, assim, quando a gente escuta você falar, né, inclusive com os alunos e tal, eles têm uma ligação, uma relação forte com você. Então, parece que aquilo que você achava que poderia não ser um caminho, no fim das contas, foi um ótimo caminho, né? Sim, sim. No fim, deu tudo certo, assim, tipo. E eu acho que, tipo, são pessoas muito parecidas em algum sentido. A gente tem muitas coisas, muitos gostos em comum, sei lá. Então, é diferente de quando você está na escola mais básica, que tem... Não que seja ruim ter pessoas diferentes, é lógico que é bom ter pessoas diferentes. Mas você ter interesses em comum, assim, as pessoas gostarem das mesmas coisas e se interessarem, por exemplo, por matemática, por coisas mais exatas e tal, sei lá, acho que faz uma diferença. E ser pessoas adultas, assim, também faz bastante diferença. Você não tem aquela responsabilidade de, tipo, ai, a criança foi lá e se arrebentou na escola e você vai ter que socorrer, assim. Era mais disso que você tinha. É, eu acho que essa é a parte mais perigosa, assim. Não é o fato de ensinar. Isso, pra mim, nunca foi um problema. O problema era o resto, assim. Entendi, muito bom. E em uma das nossas conversas anteriores, você me revelou que na sua infância, lá em São Bernardo do Campo, você adorava brincar com esses blocos de montar, igual os que a gente tem aqui na mesa. Eles são, tipo, Lego, né? Como se fossem esses bloquinhos que a gente encontra aí hoje e que acabaram se popularizando muito nos últimos anos. Você também disse que gostava de quebra-cabeça, de jogos diversos, tipo, cara a cara. Será que hoje, quando você optou, então, por trabalhar numa área da matemática chamada otimização, de certa forma, você conseguiu encontrar um jeito de continuar brincando com blocos de montar? O que você acha? É meio que isso mesmo, tipo... Na verdade, tipo, isso de brincar com jogos e tudo mais, isso eu jogo até hoje, tenho muitos jogos em casa, jogo de tabuleiro e coisas assim. Fala um pouquinho desses jogos pra gente aí, quais são? Então, é que eu gosto mais de jogos que são mais de estratégia e é exatamente o tipo de pensamento que você tem pros jogos, é o tipo de pensamento que eu uso no trabalho, assim, tipo, é exatamente a mesma coisa. E, na verdade, tem uma particularidade é que eu detesto o jogo de sacanear os outros, assim, sabe? Tipo, detesto montar uma estratégia, você faz todo um esquema e a pessoa vai lá e destrói tudo que você fez, assim. Então, as minhas preferências são pros jogos colaborativos. Então, todo mundo conta o tabuleiro, aí já vê ali, tipo, não, você faz isso, você faz isso. Já tem... A estratégia envolve também quem vai fazer o quê, assim. Tipo, então, é uma estratégia um pouco mais, sei lá, em algum sentido pode ser um pouco mais sofisticada, assim. Mas esses são os jogos que eu mais gosto, assim, ninguém fica... Pode dar os exemplos pra gente, alguns nomes de jogos desse tipo? Olha, o que eu joguei bastante, talvez, não sei se... Bom, agora acho que já tá menos sensível, é um jogo que chama Pandemic, que tem uma... Na verdade, não é uma doença, são várias doenças no mundo, tem um mapa do mundo, assim. Aí tem algumas doenças, e aí cada pessoa é um personagem, um é um cientista, que vai tentar achar a cura, o outro é um médico que vai lá pra curar as pessoas, o outro é um cara que faz a parte logística pra chegar o material. E aí cada um tem uma função, e aí o seu objetivo é ter umas doencinhas, ter uns bloquinhos que são as doenças, e a cada rodada elas vão se espalhando. E aí o seu objetivo é acabar com... erradicar as doenças do seu mundo ali, assim. Tipo, esse jogo é bem legal. Muito legal. Mas... e... só que agora, né... Sei lá, às vezes as pessoas estão um pouco ali, tipo... Uma fase sensível. Exato, assim. Mas esse é muito legal. Tem um outro que chama Zombicide, que é... É um esquema... é uma casa, só que aí em vez de ter doenças, tem zumbis, e eles começam a invadir a sua casa, e aí você tem que matar os zumbis, basicamente. O princípio é o mesmo, mas esse Zombicide, ele tem modos um pouco diferentes, que aí acaba, às vezes... tipo, ele é mais difícil pra mim, eu acho, assim. Tipo, o Pandemic, eu acho que ele é mais fácil de jogar. Muito bom. E aí, continua pra mim essa história. Quer dizer, você vai pra uma área de otimização, e o que que isso tem a ver com o que a gente tá falando, de jogos, de blocos, de montar? Vamos explicar pro ouvinte aqui um pouquinho dessa matemática, que a gente, às vezes, não entende, né? O que que isso tem a ver? Isso que a gente tá falando de jogo, de estratégia. Por que que isso tem a ver com matemática? É, otimização é uma área que, basicamente, o que você quer é achar o melhor jeito de fazer uma coisa. E aí, você, pra fazer o melhor jeito de fazer uma coisa, você tem que definir o que que é melhor. Então, por exemplo, se você vai, sei lá, fazer uma compra no mercado, às vezes o melhor pra você é gastar o mínimo possível. Às vezes o melhor pra você é comprar o máximo possível. Às vezes o melhor pra você é, sei lá, ticar tudo que tinha na sua lista, enfim. Então, assim, dizer qual é a melhor coisa depende. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas, em geral, o que a gente quer é, você tem, por exemplo, eu vou fazer as minhas compras no mercado. Digamos que eu tenha a minha lista de compras e eu quero comprar tudo que tem na minha lista, só que eu quero gastar o mínimo possível. Então, o que você vai fazer? Você vai bolar uma estratégia ali, sei lá, você vai olhar todos os preços que tem, você antes vai olhar em qual mercado você vai e depois vai naquele mercado que é mais barato, ou você já escolhe esse pedaço da lista, eu compro um no lugar, esse no outro. Aí depende, cada um vai achar uma estratégia. Existe, tipo, se você pensar, ah, preciso fazer essas compras em São Carlos. Existe uma lista de preços melhores possíveis pra São Carlos. Isso não quer dizer que, na prática, a gente vai lá e vai pegar a melhor solução possível. Você não vai pegar o mais barato possível, mas você vai tentar pegar o mais barato que dá, assim. Então, essa área de otimização, ela tenta fazer isso, mas a gente faz isso usando matemática e usando computador. Então, a gente vai pegar o nosso problema que a gente tem, escrever na linguagem matemática, e aí a gente vai fazer um programa de computador pra resolver aquilo, porque a gente não vai querer fazer isso na mão. Tipo, a gente quer que o computador faça pra gente. Então, por isso que tem computação e tem matemática misturado ali, assim. E você quer garantir que isso seja, essa fórmula que você tá criando, digamos assim, né, pra fazer essa compra otimizada, você quer que ela seja usada em muitos contextos, em diferentes contextos, né? Isso. Então, quando a gente pega um problema, por exemplo, isso que eu falei da compra, às vezes esse problema da compra você vai usar pra fazer a compra do mercado, mas você pode usar pra, sei lá, comprar passagens de ônibus pro mês inteiro, que você vai precisar viajar muitas vezes. Meio que é o mesmo problema, só que num contexto diferente. A parte que importa pra gente, que é, tenho que comprar coisa, tenho um preço associado, e eu tenho uma lista de coisas pra satisfazer, acontece nos dois. Então, quando a gente pega esses problemas, a gente, quando transforma ele na linguagem matemática, o que a gente faz é escolher o que importa no problema. Então, assim, se você tá comprando arroz integral, ou arroz branco, ou feijão, meio que não importa, assim, tipo, se ele é, se o saco é de uma cor, ou se a embalagem é bonita, ou qualquer coisa do tipo. A gente só pega o que importa mesmo, tipo, eu preciso ter algum arroz. Pode ser integral, pode ser de risoto, pode ser qualquer um. Beleza, então pra gente o que importa é arroz. E a quantidade, tipo, um quilo de arroz. Fim. Se pra você, o que importa é, preciso de um quilo de arroz integral, aí a gente especifica que é um quilo de arroz integral. Mas se ele vem num saco plástico, ou num saco de papel, ou a granel, ou qualquer coisa, a gente meio que tanto faz. Então, o que não importa, a gente ignora. Então, você tem que tirar a essência da coisa só, assim. Uhum. E isso tem tudo a ver com o que você tava falando das estratégias. Isso. Em um jogo, por exemplo, naqueles exemplos que você deu dos jogos. Isso. Né, de estratégia, que você tem que pensar como é que você vai resolver o problema da pandemia aí, que médico que vai, pra onde, como é que você vai distribuir os insumos. Isso tem a ver também com isso que a gente tá falando. Também. Pra gente tentar mostrar ainda melhor pro nosso ouvinte, né, pra ele compreender ali, imaginar, pode trazer outros exemplos de problemas que a gente tem na sociedade podem ser solucionados a partir do trabalho de pesquisadoras como você que se dedicam a investigar essa área da otimização matemática? É, tem um trabalho, tem um tipo de problema que eu trabalho bastante, que é um problema que a gente chama de empacotamento, ou corte. Depende do caso, pode ser um contexto ou outro. Mas, basicamente, assim. Imagina que você tem, por exemplo, sei lá, você fez as suas compras. Então, eu vou ficar no caso da compra. Você chegou em casa e você tem que pôr as compras no armário. Aí, o que que acontece? Quando você vai pôr as compras no armário, você tem que... Assim, você não pode pôr duas coisas no mesmo lugar. Você não pode deixar as coisas pra fora, tipo, metade dentro, metade fora. A gente tá querendo que fique dentro. E aí, você vai ter que achar um jeito de colocar as coisas no armário. E, às vezes, o seu objetivo pode ser quero pôr tudo nesse armário. Às vezes, você pode não caber tudo no seu armário. Então, você pode ter como objetivo quero colocar a maior quantidade possível de coisas no meu armário. E aí, você... Isso de você decidir onde você põe cada pecinha que você comprou dentro do seu armário é um problema que a gente chama de empacotamento. Você tá colocando as peças lá dentro sem uma sobrepor a outra. Ela pode encostar, mas não pode uma dentro da outra. Não faz sentido isso. E não pode ficar nada pra fora. Se você tem o problema de, por exemplo, vou fazer uma mudança. E aí, eu preciso levar as coisas da minha mudança no caminhão. Então, se você for ver, o problema é exatamente o mesmo. Você tem as coisas da mudança e você tem que pôr dentro do caminhão. É como se o seu caminhão fosse o armário e as coisas da mudança são as coisas que você comprou. Então, assim, é meio que igual o problema. Você resolve uma vez e o resto, você pode usar as mesmas técnicas. Aí, depende também, tipo, aí depois matemáticamente falando, depende de qual o formato das suas pecinhas. Aí, você pode usar técnicas diferentes. Então, quando você tem pecinhas esquisitinhas, tipo um L ou um triângulo, ou você tem quadrados e tal, você pode usar... O encaixe pode ficar mais fácil ou mais difícil. Então, você pode usar técnicas diferentes. Então, encaixar pecinha de Lego, tipo, você tem um quadradinho e quer pôr as pecinhas lá dentro, é um problema parecido com esse do caminhão e com esse do armário. No fundo, é tudo meio que a mesma coisa. Entendi. Matematicamente, você vai resolver do mesmo jeito. A linguagem que você vai usar é uma só e a essência que você vai extrair é a mesma. É a mesma coisa. Tá. E se a gente pensar... Isso aqui é tridimensional. Quando você está falando das caixinhas, das coisas que eu comprei no mercado, quando você está falando da mudança, eu estou pensando sempre em objetos tridimensionais. Mas, em uma das nossas conversas, você também falou que é a mesma coisa que uma costureira faz. Isso. É, se você pensar... Por exemplo, no nosso caso do armário, você tem... Você pode pôr uma coisa em cima da outra e tal. Mas, se você pensar, por exemplo, num problema que você tem em alguns casos de... Pega uma bandeja. Uma bandeja de garçom, assim. Sim. Você vai pôr as coisas na bandeja e você não vai pôr, sei lá, um copo em cima do outro. Quando eles estão cheios, né? Sim. Depois que está vazio, pode. Mas, quando você vai servir as coisas, você não vai pôr, sei lá, um copo de cerveja em cima de uma porção de batata. Tipo, você tem que pôr uma coisa do lado da outra. Então, se você olhar para esse problema, ele é um problema tridimensional. Sim. Mas, se você pensar nele de verdade, verdadeira, é como se você olhasse ele de cima e o que você quer pôr é, tipo, tem um prato, aí tem um copo, você tem que pôr as coisas uma do lado da outra. Você não pode pôr em cima. Sim. Você tem que ignorar o tridimensional. A altura não importa. Então, é como se você olhar por cima, é como se você tivesse um problema com duas dimensões. Se você tem, por exemplo, uma costureira que ela tem um tecido, ela vai fazer, sei lá, uma blusa. Sim. A blusa tem as partes da blusa. Tem a manga, tem o colarinho, a parte do corpo e tal. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai pegar aqueles moldes, e aí ela tem o tecido e vai colocar o molde ali, vai colocar os moldes em cima do tecido de forma que eles não fiquem para fora, porque senão vai ficar faltando parte. Sim. Não pode ficar uma parte do molde em cima da outra, porque senão vai ficar faltando parte também. E o que você quer fazer é encaixar tudo. Então, você tem um problema só com duas dimensões. Na verdade, tem três, porque o tecido tem uma terceira, mas é filhinho, assim. Mas o que importa ali é só a parte de duas dimensões. Então, o problema de você achar como colocar as coisas numa bandeja. Numa bandeja é que a bandeja em geral é pequena, não tem muito problema. Mas se você pensar naqueles paletes, você vai pôr um monte de coisa que você não pode pôr uma em cima da outra, é exatamente, apesar de não parecer tanto, é o mesmo problema que a costureira tem. De você encaixar as coisas pensando em duas dimensões. E o interessante quando você fala isso é que às vezes a gente não se dá conta, né? Porque a gente fica pensando, na realidade, quando a gente está enfrentando esses problemas na sociedade, a gente acha que são todos muito diferentes, né? Então, é interessante porque a matemática mostra que, na verdade, o modo de solucionar ele pode ser idêntico até ou muito parecido em função do tipo de problema ser similar. Isso é muito bacana. Eu acho que é mais um exemplo do quanto a matemática está no nosso dia a dia de fato, em coisas simples que a gente faz. E muitas vezes a gente tem esse pensamento matemático tão imbuído que a gente nem enxerga, né? Que isso é matemática. É isso. E às vezes o pessoal fica um pouco de medo ali. Tipo, ai, meu Deus, matemática. Ai, que medo. E tipo, não. Você já usa isso o tempo todo. Você só não percebe. É, só não deu nome, né? Marina, a sua jornada acadêmica é muito interessante porque você começa na computação, então, e aos poucos vai migrando para essa área da matemática aplicada. Eu vejo que hoje a computação permeia o nosso dia a dia. Então, está todo mundo usando o smartphone o tempo todo, acessando o aplicativo, a internet. E está tão presente a matemática que acontece diferente da... A matemática, a computação está tão presente que às vezes a gente olha para a computação, enxerga a computação em tudo, mas não enxerga a matemática, que é isso que a gente estava falando, né? Não identifica que ela está presente no dia a dia. Por outro lado, a gente também não identifica que a computação tem tudo de matemática, porque ela nasce, inclusive, a partir do desenvolvimento da matemática, né? O próprio termo, então, computação, deriva originalmente ali do nome que se dava às mulheres encarregadas de registrar os números lá nos primeiros computadores, as famosas computadoras, certo? E o que mais, então, a gente pode dizer para os ouvintes da rádio sobre essa relação estreita estabelecida entre a matemática e a computação? Até para eles enxergarem mais a matemática na computação também. É, na verdade, assim, a computação, pensando... Porque, assim, tem a parte da computação de... A parte física, assim, sei lá, tem o botão que você aperta, a luzinha que acende, uma coisa é isso. E, na verdade, isso, se você for olhar no limite, isso tem a ver com física que também tem a ver com matemática. Mas eu acho que o caminho é um pouco mais longo, assim. Mas quando você vai pensar na parte de software, que é a parte, tipo, de programar e tudo mais, a base toda é feita em cima de matemática. e, na verdade, o pensamento, assim, o raciocínio que você faz para montar um programa de computador é muito parecido com o raciocínio que você faz várias vezes, né? Para você mostrar um teorema de matemática, por exemplo. Então, você tem passinhos lógicos, você tem... Olha, eu tenho uma linguagem e aí eu tenho que usar aquela linguagem e eu tenho que definir as coisas. Cada passinho não pode ter ambiguidade. Não é, tipo, sei lá, você não vai fazer um poema, assim. Você tem que ter um negócio que é assim, ó, aconteceu isso, faz isso. Aconteceu isso, faz isso e é isso, assim. Tipo, você tem que fazer todos os passinhos bonitinho, direitinho para executar a tarefa que você quer. Então, o pensamento é muito igual e quando você tenta ver, assim, por exemplo, acho que um monte de gente já ouviu falar do Turing, que é um... Teve filme sobre ele e tal, que é um cara que estava lá na origem lá da computação. No tempo, quando o Turing estava estudando, ele estudou até onde a computação conseguiria fazer algumas coisas. E meio que nem tinha computador. Sim. E aí ele já definiu, ó, se eu abstrair o computador, a parte física do computador e só modelar a parte do que ele é capaz de fazer, ele, usando matemática, no fim das contas, ele mostra que, tipo, ó, esse tipo de coisa é impossível de fazer com esse tipo de computador. Então, assim, tem essa coisa de você abstrair a parte que meio que não interessa naquele contexto e ver o que dá para fazer, o que não dá e tal, isso sempre foi feito, assim, tipo... Na matemática. Na matemática e na computação. Porque, na verdade, tem muita teoria que foi feita nesses termos de, tipo, o que é fácil de fazer, o que é difícil, que meio que o computador estava muito no começo e continua valendo até agora. Sim. Então, tem uma... A matemática é uma ferramenta muito boa, assim, para você ver até onde as coisas podem chegar. Porque mesmo que não exista aquilo fisicamente, você não tenha como comprovar fisicamente, você tem como pensar, né, nessa abstração, nesse pensamento que não tem aonde eu colocar fisicamente, mas que depois, no futuro, se houver... Vai ter. E aí você já sabe, ó, se eu seguir isso aqui, é até aqui que eu vou. Muito bom. E às vezes, tudo bem. E às vezes, não, vamos tentar pensar num jeito completamente diferente que talvez eu consiga fazer. Igual agora ter essa coisa do computador quântico e tal, é meio que para tentar melhorar coisas assim, ó, com aquele computador normal, entre aspas. Não dá para fazer isso, mas com um quântico daria. Vamos tentar fazer um quântico, então? Então, na teoria, já se sabe muita coisa de computador quântico. Na prática, é coisa um pouco mais difícil. Sim, e esse é um outro papo para um outro programa. Hum. Mas agora, Marina, eu gostaria de abordar um outro assunto. Porque em maio de 2022, a USP criou a Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento. E desde então, todas as 42 unidades de Ensino e Pesquisa da universidade precisaram criar suas próprias comissões de inclusão e pertencimento. E desde fevereiro, né, desse ano, você passou a presidir essa comissão de inclusão e pertencimento lá no Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, aqui em São Carlos, onde você dá aula. queria explicar um pouquinho para os ouvintes aqui da Rádio Fiscar por que você assumiu esse papel, né? E de que maneira você acredita que uma comissão de inclusão e pertencimento pode trazer contribuições para a universidade? Eu imagino que existam muitos desafios nessa área. Sim, eu diria que tem muita, muita coisa que está, assim, eram problemas que já estavam aí postos faz tempo, só que é agora que a gente está cutucando ali para tentar ver se melhora alguma coisa, assim. Então, essa comissão e essa pró-reitoria, ela trata de vários assuntos, então, questões de permanência estudantil, de saúde mental, de inclusão mesmo, que é inclusão e pertencimento, né? Questões de gênero, de raça, de etnia, de todas essas pautas estão aí dentro e, assim, na universidade toda, como na sociedade, temos todos esses problemas e seria bom resolver, pelo menos, melhorar os problemas porque, quando você tem pessoas, pensando no caso da diversidade, assim, tipo, nas áreas de exatas, assim, por exemplo, a questão de gênero é muito forte, assim, tem muito pouca mulher, e quando eu digo mulher, é qualquer definição aí de mulher que você queira, tem muito pouca mulher, sei lá, entrando na gradação é pouco, quando você vai para docente é menos, aí quando você vai para cargo mais alto é muito, é assim, é gritantemente menos, é bem claro. Na questão de raça, mesma coisa. Se você vai contar quantas pessoas negras tem, quantos docentes negros tem, é muito pouco. Quando mais você vai subindo aí nos degraus da carreira acadêmica, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero vai ficando maior, né? Muito maior, muito maior. Especialmente nas exatas. Nas exatas, assim, a questão de, bom, de raça eu diria que é, sei lá, isso é generalizado, mas em termos de gênero, nas exatas é uma questão clássica, assim, tipo, e aí fica aquela coisa, ah, mas é porque, sei lá, a mulher não sabe pensar assim, mulher nasceu para cuidar, é bobagens, assim, né? E aí, o fato de você ter pessoas diferentes pensando nos mesmos problemas, gera respostas diferentes, tipo, as pessoas pensam de pontos de vista diferentes, elas atacam problemas diferentes, então, sei lá, é natural que tenha pessoas, a gente precisa de todo tipo de pessoa para pensar em todo tipo de problema, assim. A matemática, matemática mesmo, pura, assim, existe um certo, um certo mito, sei lá como falar isso, tipo, de que como ela é uma, ela é uma linguagem, em que você, tipo, ela é abstrata, é, ela é abstrata, então, assim, existe uma coisa de que, tipo, essas questões não, não, não encostam na matemática, não interferem, não faz diferença nenhuma, o que importa é fazer, não importa quem está fazendo, mas não é assim. Mas a gente sabe que, no fundo, no fundo, tudo que a gente produz, né, está relacionado à nossa bagagem, né? Então, no fundo, no fundo, faz diferença. No fundo, faz. e ainda mais nas coisas mais aplicadas, aí a diferença é muito, muito maior, assim, porque a pessoa vai se preocupar em ter outras questões atendidas, assim, tipo, às vezes tem alguma coisa que, sei lá, tem, tem gente que fica pensando em como fazer rotas de ônibus, por exemplo. Sim. Vamos deixar a rota o melhor possível no sentido de atender melhor as pessoas e passar mais vezes e tudo mais. Só que, por exemplo, você deveria considerar que tem pessoas com dificuldade de mobilidade. Então, você não pode contar que todo mundo vai, porque para fazer isso, você tem que saber quanto tempo as pessoas demoram para entrar no ônibus, para sair, quantas pessoas cabem lá dentro. Se você tem uma pessoa, sei lá, com cadeira de rodas, ela vai ocupar mais espaço. Talvez ela tenha que demorar mais para entrar, porque se for aquela plataforminha que desce e sobe, gasta um tempo a mais. Então, se você não considera isso, no fim, você não vai resolver esse problema. E talvez você só vá considerar se você vivenciou esse problema na própria pele, né? Eu acho que isso faz diferença, né? Isso coloca você como um pensador a respeito dessa questão. E, no mínimo, conviver com pessoas diferentes, assim. Então, ao ter pessoas, às vezes, o fato de ter outras pessoas junto, não é só aquela pessoa que vai fazer a coisa, mas as outras que estão em volta, tipo, ah, olha só. Você não pensou nisso. nesse caso aqui, não é só a pessoa em si, o fato da pessoa estar no ambiente já faz diferença. Claro. Então, tudo isso eu acho que é bem importante. É isso que a gente está tentando... Tentando trazer essa discussão à tona, para ver se a gente consegue melhorar um pouquinho esse ambiente. É isso. Bom, Marina, infelizmente, está acabando o nosso tempo, a nossa sessão está se encerrando. E, antes de terminar, você queria falar mais alguma coisa, deixar um recadinho aí, para os nossos ouvintes da Rádio Fiscar? Olha, eu diria que, tipo, pessoas não tenham medo de matemática. Matemática é legal. Tem umas partes que são chatas? Tem, mas isso, em tudo que existe, tem parte chata, tem parte ilegal. E tem todo um mundo, assim, que a gente não sabe quando a gente está na escola, e você entra na faculdade e tudo mais, você vai vendo que dá para fazer muita coisa legal. Então, assim, não tenham medo. Se você gosta um pouquinho de matemática, vai atrás, você vai ver que tem bastante coisa. Então, em especial aí, as meninas, as pessoas que... O pessoal fala que não, não pode, não sei o quê. Não tem essa, não. Tipo, se você gosta, vai atrás e tenta ver o que... Ver se você encontra alguma coisa que você acha legal. Muito bom, Marina. Muito obrigada. eu quero agradecer a sua presença aqui no Divã da Rádio Fiscar. Foi uma honra poder compartilhar esse espaço de escuta e de fala com você. E este foi o quinto programa Matemática no Divã, em que tivemos a oportunidade, então, de compreender um pouco mais sobre essa estreita relação estabelecida entre a professora Marina e a matemática aplicada. Meu, muito obrigada a você que está nos ouvindo agora. Espero que tenha apreciado a nossa quinta sessão. e se prepare, porque todo mês vamos receber uma nova convidada aqui no nosso Divã da Rádio UFiscar. Para ouvir os primeiros episódios do nosso programa é só acessar o site da Rádio UFiscar ou ir até o Spotify. E se quiser conhecer mais histórias interessantes sobre as fantásticas pesquisadoras da matemática, você também pode acessar o site do Instituto de Ciências Matemáticas de Computação da USP, www.icmc.usp.br. Fique bem e até o próximo A Matemática no Divã. E aí E aí E aí E aí